Grêmio Esportivo Caramuru Associação Chopinzinhense de Esporte e Lazer, Acel Chopinzinho Rafaia Miner, Rafaia Miner, uma bomba no ângulo, uma palada, indefensável É o quinto gol da equipe da Acel, restando um minuto para acabar o jogo, Ferreira Times, pessoas, guerreiros, que representam uma cidade inteira O Grêmio Esportivo Caramuru foi campeão da Taça Paraná de Futebol em 1982 Na final contra o Jabur de Ibiporã, o time de Chopinzinho venceu por 1 a 0 O meio campo, Loury Denardi, conta como foi a decisão no segundo jogo Viu, Wislam? Esse jogo aí traz muitas recordações E é muito bom falar do Grêmio Esportivo Caramuru da época, de 1982, nessa decisão em Ibiporã Uma decisão que quando nós chegamos lá a gente já foi estilizado, né, porque nós estávamos numa cidade pequena E eles, uma cidade maior, né, perto de Londrina, né E achavam que nós íamos ter mesmo, mas era todo jogador experiente, né A gente tem uma preparação, um padrão de jogo muito grande A vantagem que nós levamos nessa decisão, em todos os anos que nós andamos Nós tínhamos um padrão de jogo muito grande, muito formado E quando nós chegamos lá nós já estávamos prontos Então essa foi a vantagem que nós levamos Mesmo que o falecido Erico, ele transmitiu esse jogo Ele contou muito bem ali, quando o juiz aprontou em todos os momentos No tempo normal, nos pênaltis também, né Mas mesmo assim a gente tinha um time de homens Um time que buscava, a gente sabia o que queria E nós queríamos trazer o título para Chopinzinho e foi o que aconteceu Foi perdida a partida lá e nos pênaltis vocês acabaram vencendo com a defesa do Dudley A volta para casa, Loi É, a volta cansativa porque chovia muito, né Foi um desgaste muito grande nesse jogo, né Até porque prorrogação, depois pênaltis, né Então um desgaste muito grande Mas quando nós chegamos aqui já de madrugada, né Quando chegamos, o pessoal estava esperando Tinha gente que nos aguardava, né Então isso foi muito interessante, né A gente viajou a noite toda Chegando aí ainda tinha pessoal com a mesma expectativa Com a mesma emoção que nós sentimos Eles também estavam aguardando nós Foi muito bom, uma viagem tranquila assim Mas cansativa, né Deixa eu jogar um jogo de 90 minutos mais 30 de prorrogação e pênaltis E fazer toda essa viagem E ainda com chuva, muita chuva Chuva demais naquele dia Mas foi interessante e muito bom para nós Para toda a cidade e região também, né A Acel Chopinzinho acabou na terceira colocação Da série bronze do ano passado Neste ano, na prata Chegou a decisão contra o Siqueira Campos E empatou a primeira partida fora de casa em 3x3 Técnico Rafael Salvetti, o Tonhão Fala um pouco sobre a trajetória da equipe Então, vamos começar lá atrás, né Vamos começar na série bronze Quando o Carlão me chamou, né E me pediu como que seria Para montar uma equipe para chegar na série prata E depois chegar na série ouro, né Então ele queria em dois anos aí estar na série ouro Então a gente está alcançando Alcançou, na verdade, o nosso objetivo Primeiro ano aí a gente acabou Tropeçando na semifinal Onde a gente ganhou fora de casa do adversário Que era faxinal Acabou perdendo em casa nos pênaltis Então acabamos não indo para a final Mas subia 3x3, né Para a série prata E a gente acabou subindo E agora esse ano a gente já Está disputando o título, né Mas já temos na série ouro Então o exemplo é uma trajetória bacana A CEL, o que ela planejou Ela conquistou Que era em dois anos estar na série ouro Correu para a bola, batom Batom campeão, Caramuru Terminada a disputa Aí, o Grêmio Esportivo Caramuru Campeão da Tasa Paraná Aqui está o pessoal do Caramuru Campeão da Tasa Paraná Mesmo jogando contra o árbitro ladrão Jogando contra tudo Está aqui, Grêmio Esportivo Caramuru Pessoal chorando Juca se abraçando Pessoal aqui Numa festa tremenda Assim como o Caramuru De 82 A CEL envolve Crianças, jovens e adultos O técnico campeão do estado No campo José Delmar Novaski O Juca Deixou uma mensagem Ao time de futsal Lógico Nós já vivenciamos Em anos anteriores Há 30 e poucos anos atrás Uma situação semelhante Com alguns nuances De diferenças Entre o abdomadorismo da época Com o futebol de campo E hoje é o profissionalismo E o futebol de salão Mas a nível de população Eu lembro do que acontecia A época e o que está acontecendo hoje A população está muito motivada Ela está assim Ansiosa É emoção É comoção Para ver esses resultados saírem E a grande perspectiva De a equipe da CEL Conquistar esse título Que com certeza vai trazer Repercussão a nível de estado E vai trazer Um retorno Da grandiosidade Do investimento Que foi feito 37 anos depois O time de Chopinzinho Pode mais uma vez Ser campeão Do estado do Paraná Amanhã Prata da casa Clebinho Paraná Camisa 10 Com passagens internacionais Deve se despedir das quadras Após o término Da série prata Ídolo de Chopinzinho Principalmente das crianças Fez o convite A torcida Para a decisão Expectativa grande Esperei por esse momento Sempre sonhei com esse projeto Hoje a gente tem a possibilidade Além do projeto Já ser um projeto sólido Ainda estar jogando Uma final de prata Então é muito gratificante A gente espera Que dê tudo certo E consiga O título Que é tão esperado Para Chopinzinho Depois de anos A gente teve o Caramuru Que conquistou os títulos E agora a gente tem Essa oportunidade No futsal Então expectativa grande Concentração total E que a população compareça Amanhã E que dê tudo certo Para a nossa cidade Chopinzinho Para nós Primeiramente É uma honra Para mim Principalmente Eu acho que Clebinho Dieguinho Os moleques da casa Que vão fazer parte Disso aí Esperamos Ser campeões Para também Entrar na história Já estamos na história Mas seria Melhor ainda Com o título E fazer parte Do pessoal Do Caramuru Que teve esse título Em 82 E a gente quer hoje Fazer a história Em Chopinzinho também E desde já Convidar o torcedor Que se faça presente Que lote o ginásio Que faça a festa bonita Que foi feita Nos últimos jogos Não só nos últimos Como nos acompanharam O ano inteiro Mas nos últimos jogos Está lindo demais E pode ter certeza Que da nossa parte A gente vai dar O nosso máximo Para a gente conseguir O nosso objetivo Que é ser campeão Da Série Prata Eu acredito que amanhã Nesse jogo decisivo Aqui vai faltar lugares E é isso que a gente espera Para que esses jogadores Possam fazer o diferencial Em cima desse time Que vem de Fornos Visitar E a torcida vai fazer O diferencial Para que ganhamos mais Esse título Tive a nível do estado Choro amanhã Na torcida Mais uma vez Em Chopinzinho De alegria Eu acho que tem que chorar Porque quando você Ganha um título Eu acho que é sempre Emocionante Esses atletas A gente sabe Que são pessoas Que já se acostumaram Aqui com a cidade Sabe que a cidade gosta Tem uma paixão muito grande Pelo esporte Pelo futebol Hoje mesmo Pato Branco A gente tem uma amizade Muito grande com o pessoal Eles falam Como é que está o time O ano que vem Vocês se preparam Porque vocês sabem E eles tem esse receio De nós Porque a gente sabe Que quando a gente Coloca as coisas em prática Que as coisas acontecem Então para o ano que vem Nós vamos estar mais forte ainda E a torcida tem que comparecer Principalmente esses meninos Que tem um espelho agora Para buscar no futuro Ter uma oportunidade na vida Que compareçam todos Amanhã É um apelo que a gente faz E vamos incentivar esse time Olha Eu diria Assim De uma forma bem simplória Que vivam aqueles grandes momentos Que foram vividos A juventude Com menos desse tempo de idade Obviamente a gente vê Muito participativo aqui E isso é bonito É grandioso Mas aos mais veteranos Vai se repetir Aquele calor no peito Aquela emoção grande De ser um chupenziense De estar em destaque E de que vir O nosso esforço local Através de empresários Empresas Pessoas dedicadas Fazer um resultado Da grandiosidade De um título da taça De prata No Paraná Onde muitas equipes Se envolvem E nós seremos os primeiros E que comemorem E que vibrem E que entendam isso Como um grande resultado Para o município E que se sintam orgulhosos De ser chupenziense E ter participado Desse evento Dizer para as crianças Como eu também Nascido em Chupenzinho Criado aqui Sempre tive um sonho De seguir minha carreira Fui feliz Sou feliz Graças ao futsal Tive a felicidade De jogar em vários países E agora Voltar E como eu já falei Ter esse projeto aqui Então Quando eu Criança não tinha Então hoje as crianças Têm esse projeto Para que eles aproveitem A gente vê aí As equipes de base Que estão se destacando Então a gente deseja Sucesso para eles também Que eles sonhem E corram atrás Do sonho deles Eu gostaria de dizer A essa equipe da CEL Que são profissionais Diferentemente da época Que nós éramos amadores Mas que respeitosamente São profissionais Que estão dando conta Do que estão fazendo Estão fazendo bem feito Estão dedicados A gente vê assim Eles darem Como se diz na gíria O sangue Pula a camisa De chupenzinho E isso Há que se enaltecer Porque às vezes Os profissionais Não são tão dedicados Tão abenegados Como são esses E que a torcida Acolha isso E reconheça isso O jogo entre a CEL E Siqueira Campos Começa às 20h30 Deste sábado No ginásio Dionisto de Bona Em caso de empate Haverá uma terceira partida Em Chopinzinho Será que o grito De é campeão Vai ser ouvido amanhã? Bora assistir Errou Perdeu Perdeu Dieguinho Bateu A bola de zero Vai entrar Olha o gol 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 Gol É da CEL Dieguinho 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 Camisa 22 É da CEL